O nosso repórter Rogério Souza foi conhecer de perto o projeto social Batucão da Esperança coordenado por três músicos, Wesley Souza, André Azevedo e Bruno Agrela. O projeto visa dar assistência para as crianças do bairro da Vila Palmeira. Vamos ver. Há dois anos um projeto tem chamado a atenção da comunidade na Vila Palmeira. Tem traído aí crianças de 3 a 14 anos para trabalhar principalmente a musicalidade e sua parte social. Batucando a Esperança. É um projeto social que oferece ensino musical através do contato com a riqueza percussiva da música maranhense e brasileira. Destinado para as crianças que vivem em situação de vulnerabilidade social, que moram na periferia. Sua grande maioria em palafitas. Meninos e meninas sem a menor perspectiva de um futuro. Que vivem em meio ao lixo e à lama. A gente percebe que existem muitas lacunas no desenvolvimento delas. E o que acarretou também foi a opção de trazer a música não só como um fator determinante para esse desenvolvimento das crianças. Mas tentar trazer aparatos psicológicos, sociais, que são super importantes na condução do trabalho. A música é uma partícula, uma ferramenta para a gente chegar a ter a realidade delas. O projeto visa ainda ampliar o acesso à cultura e educação para construir um mundo melhor através de um trabalho realizado também pelas mulheres. A Ariadna é mais uma mulher que está à frente dessa ação. Tanto eu quanto a Jainara e a Luane, que somos estudantes de relações públicas e começamos aqui com o trabalho da faculdade. Nos apaixonamos e fomos ficando. A gente tenta também trazer um pouquinho do nosso conhecimento teórico para agregar nessa formação de construção de enquanto cidadãos mesmo. Que é o que a gente tenta formá-los aqui. O Batucando Esperança ensina a música para as crianças carentes. Um sonho que teve início a partir da música como um instrumento de transformação. Cada pessoa se puder dedicar um pouquinho do seu tempo na atividade que você desenvolve. Seja músico, advogado, cabeleireiro, enfim. A atividade que você desenvolver é possível intervir um pouco na vida de gente que está precisando melhorar. E é neste som de batucada que termina mais um sábado na Vila Palmeira. Com crianças felizes em um cenário que, através da música, vem proporcionando um brincar e viver diferente para elas. Além de ser um projeto bom, não só para mim, mas para todo mundo, ajuda a conhecer outro tipo de instrumento. Porque eu já saí na escola de samba, bloco organizado desde pequena. Esse projeto ajuda a conhecer mais instrumentos de percussão. E se você quiser ajudar esse belíssimo projeto, entre em contato através do número 98260-8836. Acesse me!